E o Comitê Regional de Hospitais da Costa Leste de Mato Grosso do Sul, uma instância colegiada formada pelos representantes dos hospitais da macro região de Saúde de Três Lagoas, realiza hoje, quarta-feira, a primeira Conferência Regional de Hospitais da Costa Leste de Mato Grosso do Sul com o tema Gestão da Regulação e Compromisso no SUS. Para a gente falar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Patrícia Gonçalves, que é enfermeira e presidente do Comitê Regional dos Hospitais. Patrícia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Patrícia, fala pra gente, esse evento vai acontecer onde? Qual que é a importância? Qual que é o objetivo dessa conferência? Esse evento vai acontecer hoje, às 9 horas da manhã, no Sembrae, né? Esse evento já acontece, mas porém hoje nós vamos fazer uma conferência que nós chamamos alguns representantes municipais, né? Um pessoal do Estado também vem, uma das palestrantes é a doutora Maria Angélica, ela é representante do Estado. E aí a principal demanda do comitê é falar sobre a gestão do SUS, né? O compromisso que nós temos com o SUS, a gestão da regulação em si. Bom, e aí no caso aqui de Três Lagoas vai participar os dos dois hospitais e da região também? Isso, de Três Lagoas, os dois hospitais, tanto o Hospital Auxiliadora quanto o Hospital Regional e os 10 municípios representantes da macro região de saúde da Costa Leste. O que que levou vocês criarem esse comitê? Esse comitê, ele tem desde 2015, né? E ganhou maior representatividade depois do Covid em meados de 2020. Então esse comitê já existe, mas ganhou, assim, grande importância a partir de 2020. E aí nós discutimos, assim, as demandas de regulação no comitê. Hoje, por exemplo, quais são as principais demandas de regulação que vocês têm discutido e debatido? As principais demandas é pacientes que vêm para Três Lagoas que não têm suporte aqui. E aí ele precisa ser referenciado posteriormente para a referência. No caso de Três Lagoas, a nossa referência é Campo Grande, né? Então a maior demanda é essa falta de encaminhamento correto para o hospital correto. Mas aí no caso, com os dois hospitais que a gente tem hoje, a gente tem três em particular, mas a gente coloca dois que atendem pacientes do SUS, que é o Hospital Auxiliadora e o Hospital Regional. Com esses dois hospitais, não dá para atender essa demanda hoje? É porque tem especialidades que Três Lagoas não comporta, né? Então o paciente, ele vem para Três Lagoas, ele é atendido, nós damos o primeiro suporte e depois ele é referenciado, no caso, para referência, né? Tem especialidades que Três Lagoas não tem. Uma delas, vamos supor, cirurgia torácica. Nós não temos aqui em Três Lagoas. Então o paciente, ele vem, damos o primeiro suporte e depois esse paciente é referenciado. E o correto seria já encaminhar direto para outro hospital? Isso, o correto, vamos supor, é um paciente que está lá em Água Clara. Ele não precisaria vir para Três Lagoas, ele poderia ser referenciado para um município direto. Ele seria, no caso, para Campo Grande, né? Não perderia esse tempo, esse time. E o que precisa para isso ser feito? Ajustar a grade de regulação, né? A grade de regulação hoje, ela precisa ser ajustada e o encaminhamento de forma correta, né? Fazer a gestão correta dessas vagas reguladas. Porque hoje Três Lagoas é referência desses municípios, né? Então por isso que acaba enviando para cá. Aí o próprio governo do estado também, junto com os municípios, é referência. Precisa alterar, fazer essa alteração, essa modificação. Três Lagoas, ela é referência para o município. Mas nós não temos todas as especialidades aqui em Três Lagoas, né? Nem no Hospital Auxiliadora e nem no Hospital Regional. Então, especialidades que nós não possuímos. Então, assim, o paciente precisaria ser referenciado para o destino correto, né? A gestão deveria ser mais regulada, correta. Mas, assim, melhorou muito, muito mesmo a parte da gestão da regulação. Os pacientes têm sido encaminhados de forma mais correta, mas ainda precisa de um manejo melhor nessa gestão, né? Nessa gestão desse recurso, dessa regulação. E os hospitais de Três Lagoas têm recebido muitos pacientes de outros municípios e têm conseguido esse atendimento em Três Lagoas? Sim, hoje nós somos referência para 10 municípios, né? O município de Três Lagoas, tanto o Hospital Auxiliadora quanto o Hospital Regional. E a nossa maior demanda hoje é pacientes regulados, né? Não de demanda espontânea, tanto no Regional quanto no Hospital Auxiliadora. Além dessa questão da demanda, o que mais vocês vão discutir nesta conferência? Que é importante ter uma melhoria na sua avaliação? Assim, o tema da conferência é gestão de regulação e compromisso com o SUS, né? Realmente, assim, o compromisso com o SUS, o encaminhamento do paciente para o local correto, a disponibilização do recurso, a gestão desse recurso em si, né? Para melhor interatividade entre os hospitais. E, assim, uma coisa legal do comitê é que os municípios, eles podem trocar as informações entre os hospitais, né? Fazer uma visita em logo, um município que é menor, visitar um município maior, né? E interagir entre si, fazer a interação entre os gestores, né? As partes da regulação em si, entre o cuidado do paciente em si. Hoje, todos esses municípios da nossa região têm hospital? Tem. No caso, o seu vir é que é um pronto atendimento, né? Não é um hospital em si, mas ele gera bastante demanda, sim, para Três Lagos. Agora, a especialidade mesmo é só Três Lagos para essa macro região de especialidades? É, assim, Três Lagos é uma macro região de saúde, dividida entre duas micros, tanto a micros de Três Lagos quanto a micros de Paranaíba. Então, alguns pacientes da micros de Paranaíba vão direto para Paranaíba, não tendo suporte em Paranaíba é referenciado, ou Três Lagos ou Campo Grande. Então, lá, Paranaíba também tem algumas especialidades, assim como Três Lagos, né? Como Três Lagos é uma macro, alguns pacientes são encaminhados para cá. É o que a gente vê muito, às vezes, né? Pacientes de Paranaíba vindo para cá, ou às vezes alguns pacientes até de Três Lagos indo para lá, dependendo da especialidade que se busca, indo para a capital. Mas é interessante que houve uma melhora com a construção de hospitais, ampliações. A gente já tem visto que diminuiu muito o número de pacientes, por exemplo, de Três Lagos, indo para a capital, para Campo Grande, né? Antes, precisava muito, porque não tinha tantas especialidades aqui em Três Lagos. Hoje, ainda tem pacientes que vão para lá, mas houve uma redução, né? Sim, com certeza. Houve uma grande redução desses pacientes que vão para Campo Grande, com a abertura do hospital regional aqui em Três Lagos, né? A maioria dos nossos pacientes, vamos supor, da cardiologia, né? Que precisava de fazer estudo hemodinâmico. Eles são encaminhados agora para o hospital regional, né? Que está com o estudo hemodinâmico lá, mas diminuiu, sim, o número de pacientes encaminhados para Campo Grande. Ainda tem, né? Esse mês, eu acho que o hospital regional, não viu o quantitativo que eles encaminharam, mas o auxiliador encaminhou em torno de 35 pacientes, mas diminuiu, sim, o quantitativo de pacientes encaminhados. E o SUS, está funcionando bem na sua avaliação, pelo que vocês conversam nesses eventos, nesses encontros? Qual a avaliação, análise que vocês fazem? Para mim, o SUS é o melhor plano de saúde que tem. Ele funciona, sim, tá? O gestor que tem o compromisso com o SUS funciona de maneira correta, os recursos são disponibilizados de maneira correta. Então, para mim, o SUS funciona, sim. Basta ter gestão. Basta ter gestão. Exatamente. E nesse encontro de hoje, é aberto ou não? Ele é fechado, tem um público-alvo? Ó, o público-alvo foi o pessoal da regulação, né? Os representantes das macro-regiões de saúde, tanto os gestores municipais, equipe de regulação e equipe de hospital. Então, assim, foi encaminhado o convite. Aqui em Três Lagoas, o equipe da UPA, bombeiro, foram todos convocados, né? Todos que participam desse processo de regulação. Isso, todos que participam do processo de encaminhamento de pacientes em si, né? Seja através de regulação ou não, foram convidados sempre para... Porque não é só a questão da regulação para outros municípios, mas dentro da própria cidade mesmo, né? Dentro da própria cidade, isso. Porque às vezes, para a UPA, falam, não, tem que ir para o hospital. Não, do hospital tem que, correto, ir para a UPA, né? Isso. Então, assim, todos foram convidados, né? Para essa conferência, para esse bate-papo. E nós vamos ter hoje. Patrícia, quero agradecer a sua presença e fique à vontade com as suas considerações finais. Então, muito obrigada, tá? Muito obrigada a vocês pelo convite. Vocês podem participar conosco dessa conferência. E muito obrigada. Nós estamos à disposição.